E aí seus alienígenas, beleza? Wills aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje voltamos aqui na lenda da colônia assombrada, tá ligado? Muitos de vocês votaram lá na enquete, na comunidade Voltamos aqui com toda a equipe, com o Rafa1209, dá um salve Rafael Salve Com o Alemão Salve Renato Margon Salve galera Com o Samir047 Salve E bom rapaziada Bom rapaziada, voltamos aqui, um dia de lua sangrenta, né Alemão? Como muitos de vocês podem ver ali atrás, ali ó, lua cheia, lua sangrenta Segura lá, dá um zoom aqui pra rapaziada, tá muito vendo aqui ó, nervosa, olha lá Mano, parece que eu tô vendo, pegando fogo no meio dela, cara Tá mesmo lá, ó Vamos ver Não bota fé E bom rapaziada, ó, peço com o like de vocês, deixa muito like aí se você estiver vendo essa estreia Se inscreve no canal de todo mundo, vai estar aí na descrição, beleza? E mano, ó, quem quiser tá se tornando membro, 1,99, sem muita enrolação, compartilhe com seus amigos aí, beleza? Telegram vai estar aí na descrição E mano, ó, bora pro vídeo, vamos nessa Rapaziada, vamos entrar com eles Ô, já tá tendo barulho aí, Renato Tendo barulho já, tio Eu vou entrar pela janela, meu irmão Vou entrar pela janela, aqui que não tem muita frescura não, velho Tem alguém aí? Quem tá aí? Hoje nós estamos equipados aí Tá todo mundo aí Vem, vem André Todo mundo aí, ó Eita, se mexeu ali Ei, se está aí, se está aí, se está aí O que é? Se está aí Eita aí A janela, hein Valeu, vai Cuidado, viu? Opa, opa 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 Que que tá acontecendo ali, velho Rapaziada, a gente voltou aqui Porque é o seguinte Tá Tá de boa, mano Tá tranquilo É que eu não consigo voltar aí agora, mano Rapaziada Quem que fez barulho? Alguém fez barulho? Rapaziada, ó Eu não sei não, mano Tá ouvindo barulho de novo Olha, é o seguinte Nós tá em quanto? Seis? Seis Que que essa pombinha? Já apareceu Ela tá querendo dar um sinal pra nós Será? É, pode ser um sinal, mano E ela tá massinha Ô, nós tá em seis, né? Se for três pra um lado Três pro outro Qualquer coisa Quer avisar? Vamos por lá, então Porque é o seguinte Não tem só as casas aqui, tá ligado? Tem a mata ali também Tá rodeando a ilha Ô Meu, e que vento, cara Que vento Ué, vai todo mundo vindo por aqui? E é três por cima? Três por cima Senão vai ficar complicado Se aparecer alguma coisa Ó o vento, rapaziada Não sei nem se vocês não estão ouvindo aqui dentro No outro vídeo apareceu também, né? É, tá aqui, ó Eu não sei mais Tá querendo fazer o outro Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá O louco Que que é isso aí? Deve ser um cajado, piaco Deve ser uma... Olha aí, é igualzinho um cajado mesmo, mano É, igualzinho mesmo Deve ser alguma... Parece um outro Por que que o Rafael tá doido ali? Aparece um cajado aqui, velho Olha o tamanho da aranha, é marrom ali Ótimo Errou na parede ali O que é isso aqui, velho? Aqui, velho, o que é? Fê Achei no chão, velho Ai, esse coisinho Deve ser algum... Sei lá Nossa, olha o tanto de galho, fio Tá limpo, tá limpo Ai, caralho Isso Sei lá Vamos por baixo, que eles vão por cima Vamos ver, tem que passar a arquinha aqui, ó Ó, cortaram essa... Andaram cortando essa árvore, meu Vem, vem pra cá, o Rafa Vem cá, vem pra cá Vem pra cá Se tiver alguém aqui, se manifesta agora O que que é aquilo ali pendurado ali em cima? Onde? O que? Olha, ó É estranho, velho Em cima do teto, ó O negócio de... De bagi Ali em cima, ó Negói de comida, parece O que que é? Ai! Ela saiu, ela saiu da minha mão, mano Ela tá querendo mostrar alguma coisa? É, tá querendo mostrar... Deixa ela ir, mano Deixa ela ir Rapaziada, não sei não Mas essa lua aí não tá normal, mano Olha lá Olha pra vocês verem Complicado de andar aqui, rapaziada Da última vez que nós ia... Oxi Olha o tamanho daquelas... É? É? Nem puxa, hein? Olha, irmão Apareceu de novo aqui, ó Aonde que apareceu aqui no... No vídeo do Renato, mano? Escuta, escuta Olha lá, olha lá, rapaziada Ó Que? Despeça um pouco aí Barulho aí? Ela tá conseguindo voar, rapaziada Qualquer nunca... Ó, ó, ó Ó o barulho Tinha todo mundo Ó, ó Quieto, 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 quieto Não, desliga as lanternas Desliga, desliga, desliga Fica todo mundo na posição, hein Fica aí na posição, todo mundo Desliga tudo, desliga tudo Desliga tudo Cachorro, será? Desliga a lanterna Desliga a lanterna Ah, não veio Foi na última casa lá Uma das últimas casas? Foi na última casa lá, parece, hein Minha última casa, eu acho De lá do fundo Tô louco, mano Quem tá aí? Tem alguém aí? Desliga a lanterna, mano Desliga a lanterna Desliga Desliga Amanhã vai ficar descuna Vai ficar imune Fica aí Tem alguém aí? Ouviu alguém grito Ó, avós Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Escuta Lá dentro aqui Hã? Eu escutei mesmo, escutei Cara, tô achando que alguém assustando nós ainda Será que tem alguém que tá tentando assustar nós? Eu vi Sei lá Renatinho Cuidado, mano Vai na calteira Ô, 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 ô Quem tá aí? Quem tá aí? Tem alguém aí? Tem alguém aqui, mano Aponta as armas, aponta as armas Estrava Eleva, 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 ó A gente acabou de sair de lá de dentro, mano A gente acabou de sair de lá, mano Tinha ninguém lá, mano Pega a posição, pega a posição Cadê o pombinha? Aqui, ó, o negócio que tava aqui em cima, ó Que nós vimos aqui, ó Olha lá Oita, pega O que que é aquilo ali? O que que é isso? É beija-flor? Beija-flor É beija-flor É amigo da pomba Fechou sozinho, mano Hã? Ô Você mexeu sozinho, mano Que ideia Que? Tinha alguma coisa Eu mexi sozinho Nessa porta aqui Eu filmei, eu filmei Eu filmei agora Que ideia mesmo Tá zoando Mexeu, eu filmei também Mas caiu sozinho assim, não sei se Não, eu derrubei Ela se mexeu aqui, ó Fechou sozinho Ele chutou Ah, mano, vocês tão zoando Não tamo, mano Não tamo não Filmei também Ah, cê é louco, mano Vai te ouvir um barulho muito louco Eu tô ouvindo, irmão Eu também ouvi, mano Você é louco Ó Ó Ó a lua lá, ó Como é que tá lá, ó Ó Ó, fica atento aí, mano Na moral Destrava a arma Destrava todo mundo a arma Travei Tá travado Vai em grupo Vai em grupo Não separa Eu tenho muita casa aqui, cara Tem muita casa, mano Muita casa Olha bem os detalhes, mano Ó A janela caída aí O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Ó o fogãozinho ali Cuidado aí, ó Cuidado com o fogão ali, mano Pode ficar as casas tudo igual, né Tá comando inteiro Você não tem noção O que é isso aqui, alemão? O que é isso aqui, ó Garrava de cachaça Será que não era do senhor? Olha que arame farpado, mano Em cima da casa Olha aí Só galãozão, mano Quantos anos deve ter isso aí? Será que é galãozinho? É antigo, hein, mano Tá cheio de pinga? Tem algum líquido ali desse, ó Pode ser algum produto de camada Pior que eu não vou mexer muito, mano Deixa eu sair daí Mostra aí esse arame aqui, né Será que alguém vai? Muito bom, gente Olha aí Olha o fogão a lenha aqui, mano E pior que é tudo igual as casinhas, né O barulho aí, mano Provavelmente, mano Eu tô de cara com essa árvore aqui ainda, velho O que essa árvore aqui deve significar, sei lá Eu vou dar uma olhada, mano Eu sou curioso, tá ligado? Cara, eu vi meio de nada Uia, o que que é isso aqui? É limão É limão É limão? É O que foi? Foi Pedra aqui, mano Pedra? Hã? Não, mano Pedra do teto, tio Isso aqui é limão ou, Samir? Não deu nada aqui Mas tá bom, sei lá Ah, não sei, mano Mas é uma limonada? Ei Partiu Ô Ô, ô, ô Olha como tá a situação dessa casa aí Oi, aqui, mano Ô, rapaziada Faz o seguinte Entra por aí Que nós vamos entrar por aqui Vai, vai, vai Oi, a janela não dá nem pra ver, mano Você ouviu? Eu ouvi Aqui do lado é casa, mano Desperta Ô, louco Nossa, o que que é isso? O que que é isso aqui, mano? Porra Parece que ele era um parfado Não combina isso aqui, tio Ó, aqui, ó Tem lenha aqui ainda Tem lenha ainda Hã? Ô, cara aqui, mano Olha a porta aí de cola ali, velho Aonde? Nossa, o tamanho da feira Deixa eu ver Tá feio, velho Olha lá Olha aqui, parceiro Vocês não botam a pele, né? Nossa Cascavel, velho Mano, eu vou levar pra cara essa casca, mano Olha o tamanho da pele de cobra Cuidado, 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 cuidado aqui, ó Cuidado pra cima também, né? Vai, vai Olha a cabeça dela Olha esse tamanho dessa pele de cobra, família Olha A gente tem que tomar muito cuidado Tira a cabeça dela Olha a cabeça dela, irmão Cascavel Peraí Olha esse metro, ó, ó Vamos supor, eu tenho um e o... Um e oitenta Um metro e oitenta por ovo Nossa Um e oitenta Meu, você é louco, mano Fica muito perto, olha Ah, aqui, ó Onde deve ter cobra, aí, ó Esses buracos debaixo da casa, aqui, ó Vocês perceberam? Ó, olha aqui Olha aqui pra vocês verem Mato na janela, mano Mato? Você viu? Ó, ó, ó Olha ali, mano Ó, mano Barulho do mato Barulho do mato Onde? Onde? Tem uma mandioca ali, ó Tá nascendo a mandioca Cuidado, olha pro chão Tá nascendo a mandioca, ó Que estranho Olha, eu achei uma cobra ou uma cobra Você achou uma cobra ou uma cobra? Olha que bagulho louco É bagulho de verdade, né, moleque Como pode, né? É louco, olha isso E aí a grossura dela Será que é muito grossa? Vê aqui Abre aqui pra ver a grossura Não, ela vem descascando por inteira, né? Ah Mano Tem alguém ali, véi Sai, sai, sai Sai, sai O pneu, o pneu tá ali O pneu tá ali, o pneu tá ali O pneu tá ali, o pneu tá ali O pneu tá ali, o pneu tá ali O que é isso, mano? Se afasta aí, se afasta Você viu, você viu? Você viu, você viu? Ele tá falando alguma coisa Ele tá falando sozinho A gente vai gravar um vídeo A gente vai gravar um vídeo Quem que é você? Quem que é você? Você tá gravando um vídeo só Vamos, vamos por aqui, meu Por aqui, por aqui Ô, ó Ô, nós tá com arma, véi Nós tá armado, hein, mano? Sai daí que eu vou dar tiro Não dá pra ver nada ali, mano Quem que tá aí? Olha lá, o Wills atirando Com o cabalho prata Quem que tá aí? Escuta Quem que tá aí? Eu tô jogando com a gente, tio Olha lá Olha Eu vim aí dentro, mano Vai atirar Quem que tá aí? Será que é o véi, mano? Você transforma no abdome? Quem que tá aí? Me deixe, hein Quero vir pra isso Olha só Já vem aqui É o meu senhor, por Você ir lá, mano Ele pode se transformar, Will Se afasta aí, véi Senão ele vai sair quebrando tudo isso aí É, ele se transforma rapidão Tô até caindo, mano Ele quebrou a parede, véi Quebrou a parede, véi Saiu daí? Cadê você, filho lá? Vai Aparece aí, meu Vai, tem, tem, tem Sumiu? O que que esses caras estavam, mano? Vai O que que esses desenham, meu aparelho? O que que esses desenham, hein? Toma, você vai ficar muito safando ali, né? Olha, vai, 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 vai Sai, sai, sai Vai pra rosto, meu Meu amor Ele deu amor, meu amor Olha lá, ele lá Olha lá, vai, 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 vai Olha lá, corre, ele corre aí atrás Olha lá Tá brilhando, meu Meu amor O que que é aquilo, mano? Ele saiu dali que eu vi, mano Será que ele tá morando, hein? Ele deve ser a casa dele, Luiz Olha lá, uma fogueira, Luiz Olha lá, Luiz O que que é isso, mano? Uma fogueira ali, ó É fogueira, mano Oxi Calma, calma Ele tá comendo osso, mano Ele tá comendo osso, mano Pô, tá pegando um bom aqui, mano. Sai daí. Nossa, que louco, irmão. Ô, mano, será que é esse cara que se transforma no louco zon mesmo? Não é possível, cara. Sai daí, Samuel. Olha aí, olha aí. Ah, é ele mesmo, mano. Tem até umas coisas aqui dentro, ó. Pode ser ele mesmo. Tem umas coisas aqui, ó. Ah, aqui tá aqui em cima. Ah, tá tipo montando uma casinha aqui em cão de volta. O que tá escrito aí? Opa. Bom. Olha o molho aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Olha o fogãozinho ali, ó. Rapaziada, vocês estão muito distraídos. Olha aqui, velho. Olha aqui na porta, velho. Voltou? Voltou. Vou ficar meio longe, mano. Por que tem uma porta aqui? Olha aqui o tanto de cruz. Olha o tanto de cruz aqui, velho. Tá vendo, ó. Cruz. Cruz. Tá vendo? Tá vendo. Olha, irmão. Ó, Pia. Aqui, 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 Pia. Vem, vem, ali, 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 ó. Correu lá, Pia. Correu lá. Correu lá. Mano. Vou atrás, vou atrás. Correu lá, pia, pia. Correu lá, pia. Ele, 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 ele. Ele vai te sorrma. Ele vai te sorrma. Ele vai te sorrma, pia. Sai! Caiu, caiu, caiu! Sai daí que ele vai se transformar no lado dos homens! Sai! Sai, sai, sai! Cadê? Ele transformou, cara? Vamos capiar! Vou pro outro, irmão! Fala pra ele, depois que eu li! Escuta! Sumiu! Sumiu, velho! Vamos, vamos, sabe? Oh! Nós vamos ter que acampar aí, cara! Vamos marcar a gente volta aqui atrás dele, tio! Cadê o Renatinho? Você acertou ele! Eu acertei, você viu? Ele dando uns mortais ali, virando no chão! Na última! Vamos! 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 O que você tá fazendo aqui, meu? Quem é você? Meu território! Meu território! Meu território! Olha! O que você tá fazendo ali no chão? Olha ele lá! O que você tá fazendo aqui? Tá se transformando, meu? Tá ficando frito, olha lá! Tá se transformando, mano! Sai! Sai daí, velho! Sai daí, meu! Ô! Vocês querem virar... Quer virar o ossinho? Pô, ninguém vai ter história pra contar, não, meu! Sai daí, sai daí, alemão! Acabou a bala! Acabou a bala, fi! Tá vindo atrás! Tá vindo atrás, viado! Acabou a bala, tio! Acabou a bala, viado! Acabou a bala, velho! Vai! 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 O que foi? Meu, se esconde aqui, cara!